Oh Walter, sejam muito bem-vindos aos vlogs! Vamos ao passo a passo! Malta, é assim, é a terceira vez que eu vou gravar esta parte do vídeo, por isso é bom que corra bem! É bom que corra bem! Oh Malta, sejam muito bem-vindos aos vlogs! É verdade, vai ser este ano que eu vou ser super responsável com os meus vlogmas e que estou a começar a horas e já, é este ano! Este ano tenho tudo planeado, tenho tudo preparado, está tudo certinho para dar certo, percebem? E hoje é dia 1 de Dezembro de 2022 e já são 13h36, mas ninguém precisa de saber disso, não é? Hoje é dia 1 de Dezembro, malta! Hoje é o feriado, para quem não sabe, este feriado é para marcar o início dos vlogs, mas Restauração da Independência não, é o início dos vlogs, mas toda a gente sabe disso! Mas já, olha, eu este ano estava mesmo super entusiasmada por os vlogs, mas eu só queria começar estes vídeos! Não sei porquê, eu estou mesmo cheia de vontade de gravar todos os dias e pôr vídeos todos os dias ou quase todos os dias, porque às vezes os meus dias são mesmo secantes! Por isso vamos ver! Mas eu vou dar o meu máximo e quero mesmo e acho que este ano tem tudo para correr bem! Eu dei conta que eu ainda não vos dei um grande announcement, que aconteceu agora já há algum tempo, mas eu ainda não vos disse nada e disse hoje de manhã no Insta, por isso também já posso dizer aqui! Vocês já devem ter dado conta por causa do último vídeo, mas eu vou dizer a mesma! I gotta vlog in camera! Arranjei uma câmera de vlogs, malta, e eu estou super contente! Estou super contente, porque é completamente diferente eu gravar os vlogs todos com o meu telemóvel, vou ter uma câmera específica para isso! Eu ando sempre sem espaço no meu telemóvel, malta, vocês não estão a perceber, porque eu estou sempre a gravar com ele! E agora eu tenho uma câmera específica para os vlogs, os vlogs vão ter mais qualidade! E eu estou super entusiasmada! Eu já a comprei há imenso tempo, só a primeira vez que eu usei mesmo para gravar um vídeo foi o vídeo sobre o 11º ano, e para gravar um vlog foi o último vídeo, o vídeo anterior a este! Eu estou super contente, porque eu já criei esta câmera desde que comecei o meu canal, e sabem qual é a melhor parte? Sabem qual é a melhor parte? Primeiro foi comprada em segunda mão, we love it! Segundo, foi comprada em segunda mão à grande e única Mel Barros, esta camareira da Mel Barros, então estou tipo... Para quem não sabe, e para quem não a conhece, a Mel Barros é uma rapariga que também faz vídeos aqui para o YouTube, e eu adoro-a! Ela é uma das minhas maiores inspirações aqui para a criação de conteúdos e cenas, e eu também fiquei muito contente quando pude comprar a câmera dela e usá-la agora, não é? Então já, estou muito contente! Ah, cenas! Vamos fazer cenas! Eu tinha pensado em fazer um live update neste episódio do vlogmas hoje, por isso... Já, vou pôr no story! Vou pôr assim uma fotozita com a torta! Ai, gente! Não está ficando bem! Vou pôr uma caixita de perguntas no Insta! Está aqui? Vou pôr! Done! Daqui a bocadito vem cá! Já é um bocado tarde, sabem? Não é tarde, tarde, mas para aquilo que eu fiz e para aquilo que eu costumo fazer, já é um bocadinho tarde, são 4 menos 20. Deixei-me ficar na cama até tarde, até porque ontem também me deitei mais tarde porque fiquei... Opa, fiquei atratada e introduz o vlogmas, não vou mentir, não vou mentir! Eu queria deixá-la já prontinha, para ser só pegar nela e pô-la no início de cada vídeo, então, já, entusiasmei-me e fiquei até às 3 da manhã a trabalhar naquilo. E, já, está gindo, não está? Eu fiz aqui o meu cafezito porque tenho de estudar, sabem? Isto os vlogmas começarem a 1 de Dezembro, a meio da semana e tal, é assim complicado porque ainda há testes e ainda tenho de trabalhar. Acho que estes primeiros vlogmas vão ser muito virados para, tipo, study, vlogs e cenas, porque, né? Ainda tenho aulas. Mas os testes estão quase a acabar, por isso vai ser por pouco tempo. Por isso, já, fiz o meu café porque tenho de estudar a história. Vou ter teste na segunda, ou melhor, é questão aula, mas ainda sai alguma matéria. Assim, ainda é uma boa quantidade, por isso eu queria começar já a estudar. Vou-me pôr a trabalhar porque já estou a falar há 8 minutos e eu não me lembro de metade do que eu disse. Mas, pronto, né? Quem nunca? Por isso, bora lá. Ok, uma coisa que eu tenho feito antes de começar mesmo a estudar para um testa, para uma questão aula e que me tem ajudado mesmo, é, é, usar o Notion. Vocês já sabem que eu uso há boia tempo. Mas é usar o Notion para escrever todos os tópicos que eu tenho de estudar, tipo, os tópicos principais, quais são os subtópicos e estudar isso tudo. E, à medida que eu vou estudando, eu vou, tipo, dando o check nesse tópico. Eu sei que isto é uma cena boa da básica. É, basicamente, fazer uma, tipo, é eu fazer uma matriz para mim mesma porque, por exemplo, esta história, a história que eu tenho a história e não dá matriz. Mas mesmo, por exemplo, a Psicologia, que eu tenho a matriz, eu faço isto. Não sei porquê. Ajuda-me só o facto de eu poder chegar lá e pôr check e ter a certeza que eu já estudei aquele tópico. Ajuda-me mesmo, é, ajuda-me a ter mais noção do que eu já estudei e do que me falta estudar e como organizar o meu tempo. Porque, sabe a coisa que eu dei conta? Nos últimos anos, principalmente nos anos do secundário, é que eu funciono muito mais assim, tipo, a olhar e pensar, ok, hoje eu vou estudar este tópico e este. Ou, tipo, vou estudar dois tópicos ou três tópicos, do que a dizer, ok, hoje eu vou estudar duas horas. Tipo, eu funciono melhor em termos concretos, saber concretamente o que vou estudar hoje do que a contar o tempo. Percebem? Eu sei que há pessoas que funcionam melhor, tipo, ok, hoje vou estudar uma hora e meia. Nessa hora e meia estão focadas. Acho que é uma cena um bocado básica, mas às vezes é difícil nós percebermos mesmo como é que nós funcionamos bem estudar. Eu estou aqui só a partilhar porque isto anda mesmo a ajudar a boé. Ajuda-me mesmo a ficar mais organizada e a perceber melhor o que tenho de estudar, o que falta. Tipo, a matéria toda em geral e já. Por acaso, não é assim tanta matéria. Eu sei que são vários tópicos, mas não é assim tanta matéria como achava que ia ser. Até porque a minha história dá imensos apontamentos e resumos, então fica muito mais fácil de estudar. Por isso, até estou confiante. Vou estar a ouvir o meu... a minha playlist de músicas mais tocadas em 2022. Porque já saiu o flashback do Spotify e vou ouvir, que é para ver o quão accurate está. Mas parece-me estar bastante bem. Digam-me como é que estão os vossos flashbacks de 2022. Porque os meus estão sempre assim, tipo, tão bem, mas ao mesmo tempo tão estranhos e não correspondem muito bem à realidade. Eu não sei. Digam-me como é que os vossos costumam ficar. Vamos lá. Digam-me como é que os vossos costumam ficar. Então, volta, entretanto já é meia-noite, menos 20. So, it's time to start. Get ready for bed. Pá, olhem, se eu estiver assim com um ar, tipo, deficiente, é porque eu estou constipada. E agora deu-me um ataque daqueles tchores, sabem? Quando vocês estão constipados e o vosso olho só começa a jorrar água. É por causa disso. É por causa disso, eu juro. Vou acabar este vídeo por aqui. As perguntas eu vou deixar para amanhã porque eu recebi algumas, mas queria esperar até amanhã para ver se recebia mais algumas. Por isso vou deixar amanhã para amanhã e amanhã respondo. E se tiverem alguma sugestão de algum tópico que eu possa falar ou de algum tema ou de alguma coisa que eu possa fazer assim mais divertida, digam, porque sugestões são sempre bem-vindas. E, já, eu estou muito cansada e ainda vou ter de acabar de editar este vlog porque queria ir dormir com ele já pronto. Espero que tenham gostado deste primeiro vlogmas. Não foi a coisa mais interessante de sempre, mas é para vos fazer companhia porque acho que os vlogmas servem muito para fazer companhia. Por isso espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações que ainda não tenham feito. E de me seguir no Instagram que está na descrição e subscrevam para não perderem nenhum vlogmas. E ativar as notificações, é muito importante, é a parte mais importante. Espero que seja tudo bem com vocês. Se estiverem constipados como eu, olhem as melhores. Portanto, estamos a passar pelo mesmo. Mas as melhores. É isso, malta. I love it very much. E até amanhã. Tchau.